O presidente Jair Bolsonaro faz um sobrevoo hoje nas áreas atingidas pelas fortes chuvas no estado de Minas Gerais. A nossa equipe já chegou em Belo Horizonte para acompanhar essa visita do presidente. A repórter Luana Karen está no aeroporto de Confins e traz os detalhes pra gente. Luana, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a Belo Horizonte por volta das duas da tarde. Daqui mesmo do aeroporto de Confins, ele entra no helicóptero e parte para um sobrevoo pelas áreas mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias. Depois do sobrevoo, o presidente deve se reunir com autoridades locais e há expectativa do anúncio de mais medidas para auxiliar no socorro das vítimas pelas chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou R$ 7,7 milhões para o restabelecimento dos serviços essenciais em Belo Horizonte. Parte dos recursos será usada na limpeza, na recuperação do sistema de drenagem e na pavimentação da Avenida Tereza Cristina, uma das mais afetadas pelas chuvas na capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde que esse tipo de medição começou a ser feito há 110 anos. 101 cidades mineiras estão em estado de emergência e da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram em decorrência dessas fortes chuvas. Renata, voltamos com você aí em Brasília. Obrigada Luana pelas suas informações ao vivo, direto de Belo Horizonte.